O que será que está demorando tanto assim? Mãe, eu demorei tanto para nascer desse jeito? Como calma? Já faz dez minutos que ela entrou e até agora nenhuma notícia. Mas será que ela já viu o rostinho do bebê? Como será que ele é, hein? Aí não vejo a hora dessa criança estar em casa. Eu fico imaginando o primeiro sorriso dele, o chorinho dele. Eu fico imaginando o primeiro passo. Ai, quando ele falar papai pela primeira vez. Ai, que emoção. Será que eu vou estar presente para ver tudo isso? Eu quero que ele cresça para eu brincar junto com ele. Eu vou ensinar todas as brincadeiras que eu fazia quando criança. Eu vou ensinar ele a jogar bola. Ele vai andar de bicicleta e eu vou ensinar igualzinho o meu pai me ensinou. Vou segurar o banco e ele vai sentir segurança. Mas será que ele vai sentir segurança em mim? Ai, eu quero falar tanta coisa para ele. Eu quero contar como a vida é, como o mundo é. As pessoas são. As namoradas, as melhores profissões. Os melhores lugares para ele visitar. Mas será que ele vai confiar em mim? Será que ele vai ser tão bom de venda como eu e o avô dele somos? Não sei o que ele vai ser. Não importa. Mas eu quero que ele seja muito mais do que eu sou. Muito mais. Muito, muito, muito mais do que eu sou. Acompanhante de RN de Juliana Guzmão. Lucas! Lucas! Sim, oi. Seu Lucas. Sou eu. Seu filho. Meu filho! Meu filho nasceu! Mãe! Meu filho nasceu! Sogrinha! Meu filho nasceu! Que emoção! O senhor quer pegá-lo? Claro que eu quero! Mas calma, calma. Eu nunca peguei. Calma esse braço aqui. Não tenho medo de deixar ele cair. Calma. Isso. Gente, ai que emoção. Meu filho! Meu filho! Meu primeiro filho! Ai, eu esperei tanto por esse momento. Eu estou sentindo uma emoção, uma coisa tão estranha. A vontade de sair correndo e de gritar. Mas, ao mesmo tempo, com a vontade de chorar. Seu Lucas, eu preciso levá-lo. Ele ainda precisa de alguns cuidados. Não, não. Só mais um pouquinho. Por favor. Eu tenho tanta coisa para falar para ele. Meu filho. Eu sei que você não vai entender ainda. Mas as nossas vidas já estão ligadas para sempre. E eu prometo. Eu vou cuidar de você. E eu vou fazer tudo. Tudo o que tiver ao meu alcance para você ser a pessoa mais feliz nesse mundo. Eu não vou deixar que nada de mal aconteça com você. Meu filho. Eu não vou deixar que nada separe você de mim. Meu filho. Boa noite a todos. Boa noite. Assim estão aí. Após algumas semanas longe de vocês. É muito bom. Muito bom poder estar de volta. Eu espero que todos tenham aproveitado da melhor maneira esse período de férias. Pelo menos aqueles que tiveram a chance de descansar um pouquinho. E que juntos nós possamos ter um segundo semestre muito especial. Um período em que possamos ter a presença e a direção de Deus na nossa vida. E se você nos visita pela primeira vez. Eu gostaria de uma forma muito especial saudar a você. A sua família. Também aqueles que nos assistem. E essa é a nova semente. Uma comunidade adventista do sétimo dia que surgiu. Existe por uma razão. Para que juntos nós possamos ter semana após semana. Uma experiência real com Deus. E durante essas últimas semanas. Muita coisa aconteceu. Perto e longe de nós. Algumas dessas notícias. Dominaram os meios de comunicação. Com certeza cada um de vocês ouviu sobre elas. Arquivos secretos sobre a guerra do Afeganistão. Estão aí na internet como se fosse jornal diário. Um dos maiores desastres ambientais da história humana. Após cem dias e depois de aproximadamente quatro milhões de barris de petróleo. Confirmou mais uma vez a nós. Quão facilmente podemos como seres humanos destruir o nosso planeta. Um goleiro famoso com um futuro promissor bem diante de si. Até o presente momento viu-se obrigado a trocar suas luvas por um par de algemas. Com duzentos e sessenta e sete nascimentos. E cento e oito mortes a cada minuto. Nossa população, a população mundial chegará a sete bilhões de pessoas no próximo ano. Desde o início em que disse boa noite a vocês. Você duplica o número. Duzentos e sessenta e sete vezes dois nasceram. E cento e oito vezes dois morreram. Essa é a vida humana. Problemas. Realidades da nossa existência. Histórias queridas que vêm. Histórias que vão. Situações que mostram parte das nossas dificuldades. E principalmente nos ensinam. Quão volúvel é a vida humana. Circunstâncias que confirmam Nossa grande necessidade. A necessidade que você e eu temos de encontrar paz. A verdadeira paz interior. E eu pergunto a vocês. Afinal, onde encontrar paz? Paz. Pararam para pensar nisso já? Onde encontrar paz? Se você for à internet, você vai encontrar muitas soluções. Aquilo que oferece paz. Terapias orientais. Terapias orientais. Serial matinal. Apesar que eu não sei muito bem como é que isso funciona. Apartamento na praia, que traz paz. Carro novo. Empréstimo garantido, que diz trazer paz. Paz. Seguro de saúde. Yoga. Alarmes. Viver longe da sogra. Paz. Paz. Essa parte não está aqui, né? Não. A lista continua. A lista continua, queridos. Seria tão bom se fosse fácil assim, não? Para que pudéssemos obter paz. Conseguir paz. E eu pergunto a você, o que pode nos trazer a verdadeira paz interior? A realidade é que apenas uma minoria, hoje pode dizer, estou em paz. E se eu perguntasse a você, você poderia dizer, nesse momento, eu estou em paz? Na maioria dos casos, nós vivemos, queridos, nos culpando pelos erros e desastres do passado. Ou então, nós vivemos nos preocupando em demasia com relação ao futuro. Resultado, nós estragamos tudo no presente. Em outras palavras, nós vivemos sem paz interior. E a Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara. Quanto ao fato de que paz, verdadeira paz, é possível. E onde encontrá-la? Ouçam. Não se aflijam com nada. Ao invés disto, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus. Que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês, na calma e tranquilidade. Nesse verso, nós encontramos que se nós fizermos o que é aqui dito, nós teremos paz. E qual é o conselho? Orem a respeito de tudo. Essa é a recomendação. Esse é o conselho. Orem. A Bíblia, queridos, afirma que o segredo para a paz interior é a oração. A oração que nos conecta com Deus. Portanto, diante das dificuldades, essas são as duas opções que você e eu temos. Ou nós nos preocupamos, ou nós oramos. Mas aqui nós nos deparamos com a pergunta lógica. Se a oração é a solução, como orar? O que eu devo falar? Como orar de tal forma que eu possa realmente viver a experiência da paz interior? E essa mesmo, essa dúvida, essa pergunta, queridos, foi feita pelos discípulos de Jesus Cristo, aproximadamente dois mil anos atrás. Certo dia, eles se aproximaram de Jesus e disseram o seguinte a Ele, Senhor, ensina-nos a orar. E em resposta à solicitação que lhes foi feita, Jesus Cristo deu àqueles homens um modelo. Jesus Cristo ensinou a eles um padrão. E as primeiras palavras pronunciadas por Jesus, E registradas pelos discípulos na língua comum da época, que era o grego, Foram estas. Pater, Remon. Pater, Remon. Hoje, Essa prece é conhecida como Pai Nosso. O Pai Nosso. Pater, Remon. Pai Nosso. Esse é, queridos, o título da série que nós iniciamos hoje. E durante as próximas semanas, nós iremos analisar parte por parte, As oito súplicas que nós encontramos na oração do Pai Nosso. Que são, a cada um de nós, uma segura fonte de paz. Que são para nós, queridos. O local em que você poderá encontrar, Aquilo que cada um de nós tanto necessita. Paz, a verdadeira paz interior. Cada parte da oração do Pai Nosso pode trazer a paz real à nossa vida. Eu sei que a grande maioria de vocês sabe de cor o Pai Nosso, sabe de memória. Mas o nosso objetivo, Cris, é que ao final dessa série, Essa extraordinária prece que nos foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo, Que ela possa ter um significado bem mais profundo para a sua vida. Que não seja algo que você simplesmente repete. Mas que seja a oportunidade que você possa ter uma experiência com Deus. Ao meditar em cada palavra dessa extraordinária prece. E hoje nós iremos juntos explorar a primeira parte dessa oração ensinada por Jesus Cristo. Conforme o registro apresentado no Evangelho de Mateus. Logo no início da resposta de Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntam assim, ou nos ensinem a orar? Em Mateus no capítulo 6, versículo 9, Jesus Cristo diz, Orem assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Essa simples sentença de Jesus, queridos, foi uma das ideias mais radicais que Ele apresentou aos seus dias. Nós, já estamos acostumados, portanto, a ouvir que Deus é o nosso Pai. Só que naqueles dias, ninguém chamava Deus de Pai. Em realidade, no Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai somente sete vezes. Mas na sua oração modelo, Jesus, logo no início, afirma que Deus é como nosso Papai. Dere, Dere, Papa. Uma palavra, queridos, que indica intimidade. Jesus queria ter a certeza de que todos entenderiam que Deus não é um ser tirano. Que Deus não é um criador apático e impersonal, que simplesmente traz a esse mundo a sua existência e depois nos deixa aqui órfãos. Deus é um Pai, um Pai que verdadeiramente se importa. E aqui nós encontramos algo maravilhoso, queridos. Deus é uma pessoa. E não somente uma força. E pessoas nós podemos conhecer. Com pessoas você e eu podemos nos relacionar. Com pessoas você e eu podemos interagir. Podemos compartilhar. Cristo começou assim. Pater, Remon, Pai Nosso. E essa é sem dúvida alguma, queridos. Uma súplica a um Pai. E cada vez que você estiver compartilhando sua vida de maneira real com Deus. Com o nosso grande Pai. Você encontrará a paz interior. Que esse mundo, queridos, não pode dar. A paz que esse mundo não pode proporcionar. Mas aqui nós encontramos um problema. Para muitas pessoas e muito provavelmente alguns de vocês. A palavra Pai. É uma palavra que traz à memória alguns aspectos negativos. A ouvir Pai. Somente elevada por todos os tipos de memórias do passado. Para muitos ouvirem Pai. A única coisa que lhes vem à mente é tristeza. Decepção. Talvez alguns de vocês possam estar sentindo nesse momento o ressentimento. Raiva. Raiva. Ausência. Dor. Solidão. Tudo isso porque muitos vivem distantes. Muitos pais não se envolvem. Muitos pais humanos não se importam. Portanto, alguns pensam. Se Deus é como meu Pai. Muito obrigado. Eu não quero saber dele. Muitos queridos. Muitos queridos. Agem até mesmo inconscientemente dessa forma. Eles transferem toda a emoção negativa. E ficam arrastando aquela pesada mala do seu passado. Com todo o ressentimento. Com toda a culpa. Com toda a mágoa. Imaginando que tudo o que vivem deve ser a mesma. Ou até mesmo a pior experiência. A experiência que possuem. Possuem hoje. Ou possuíram com aquele que chamam de Pai. Por exemplo, se você cresceu ao lado de um Pai incompreensível. Você terá a tendência. A tendência de pensar que Deus é incompreensível. E isso é natural. E você também pensará que Deus pede coisas incompreensíveis na sua vida. Isso porque Deus é incompreensível como foi seu Pai. E assim será em outras circunstâncias. Se o seu Pai foi infiel. Egoísta. Rancoroso. E assim por diante. Você terá a tendência de olhar para Deus com os mesmos olhos. Algum tempo atrás foi feito um estudo sobre. E ouçam com atenção. Sobre os 50 ateístas mais famosos da história. Essas pessoas foram pessoas que simplesmente não acreditavam em Deus. Freud. Marx. Nietzsche. Lenin. E muitos outros. E quer saber algo que era comum a todos eles? A única coisa que compartilhavam em comum era que todos odiavam seu Pai. Nenhum deles teve um bom relacionamento com seu Pai. E sem dúvida alguma eles transferiram essa experiência. A experiência com seu Pai humano. A tal ponto que não mais acreditavam na existência de um Pai Celestial. E hoje, Cris, ao iniciarmos essa jornada. E eu gostaria de convidar a que você pudesse colocar em sua agenda. E não faltasse a nenhum dos finais de semana. Que você possa estar conosco nessa jornada. Nessa jornada em busca da paz que tanto necessitamos. E eu gostaria de encerrar com uma pergunta a você. Como é Deus a você? O seu Pai. O meu Pai. Pater Remon. O nosso Pai. Na Bíblia nós encontramos ao menos quatro realidades. Que nos mostram que tipo de Pai é Deus. Afinal, quem é Ele? E a primeira delas é esta. Que tipo de Pai é Deus? A Bíblia nos indica que Ele é um Pai que se importa. Deus nos ama, queridos, mais do que nós podemos imaginar. Em realidade, Deus nos ama mais do que podemos sequer entender. Nós não possuímos capacidades mentais hábeis o suficiente. Para compreender o quanto Deus nos ama. Seria pior do que uma meba tentando entender o ser humano. O amor de Deus é tamanho que o apóstolo Paulo roga. Para que nós possamos, ao menos, tentar, e ele menciona, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Do amor de Cristo que excede todo entendimento, todo conhecimento. O amor de Deus é além do que uma simples atitude. O amor de Deus, queridos, é a essência de quem Ele é. Pois a Bíblia afirma que Deus é amor. E no Antigo Testamento nós encontramos que o Senhor sente um amor bondoso. E uma compreensão especial por quem o respeita e lhe obedece. Ele é como um Pai que ama e compreende seus filhos. Deus o ama. Deus a ama. Deus ama a cada um de nós. E um dia os discípulos de Jesus Cristo estavam em um barco. No mar da Galileia. Quando eles foram atingidos por uma tempestade. As ondas do mar eram fortes e a água começou a entrar dentro do barco. E pouco a pouco a situação começou a ficar complicada, a piorar. Dando a impressão de que aquela embarcação iria naufragar. Mas outra coisa preocupava muito os discípulos de Jesus Cristo. Porque Ele, Jesus, estava num canto daquele barco. Dormindo. Sem qualquer preocupação. Ao mesmo tempo, os discípulos não ativeram-se à realidade de que Jesus estava no barco. E queridos, ouçam com atenção. Nenhum barco afunda com Jesus a bordo. Vou repetir. Nenhum barco afunda. Com Jesus a bordo. E aqui vai um princípio para a sua vida. Se você tem Deus. Na sua existência. Mesmo diante das situações de dificuldade. O seu barco não irá afundar. E nisso você pode confiar. Tendo Deus em sua vida. Tendo Deus em seu casamento. Tendo Deus em seu trabalho. Tendo Deus em seu negócio. Tendo Deus na escola. Tendo Deus em qualquer atividade da sua vida. Você não irá afundar. Você pode se molhar. Mas não afundar. Mas não afundar. Os discípulos se esqueceram dessa verdade. E eles estavam aterrorizados. E eles foram acordar um Jesus. E fizeram a pergunta que grande parte de nós vive fazendo. Quando nos deparamos com problemas. E eles disseram. Mestre. Não te importas. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. O Senhor não se importa conosco. Estamos aqui perecendo. Nós vamos morrer agora mesmo. Jesus está me afundando. O Senhor não se importa. Porque nós vamos ser bem sinceros aqui. Momento de confissão em massa. Mais uma. Você já fez essa pergunta para Deus? Hum? Eu já. Muitas vezes. Muitas vezes. Algo da errada na nossa vida. E imediatamente a gente pergunta para Deus. Você não está vendo? O Senhor não se importa? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Com a minha família? Com a minha saúde? Com a minha mulher? Com os meus filhos? Com os meus filhos? Nesse período que eu estive. Ausente aqui de nossa comunidade. Creio que a grande maioria de vocês ouviu que eu estava de férias. Bom, essa era a intenção. Obviamente eu tive alguns compromissos. De trabalho. Mas não pudemos tirar nossas férias. Dois dos meus filhos ficaram doentes. Tiveram que ser internados. Meu menino ficou oito dias numa UTI. Onze dias no período da internação dele. Um caso sério. E eu louvo a Deus que hoje ele está recuperando. Muitos de vocês oraram pelo Nico. E quem sabe eu vou ter a oportunidade de mencionar a vocês o que aconteceu. Deus operou na vida do meu filho. Em virtude do problema que ele teve, que foi respiratório. Nós precisamos aguardar alguns dias para poder voar. E eu fiz toda a alteração das passagens depois que a médica disse que ele pode voar uma semana depois que ele estiver alta. Uma semana seria depois de uma terça-feira. No final de semana estávamos preparando nossas malas. E a menina mais velha reclamando de uma febre. Durante a semana levamos ela duas vezes ao médico. No mesmo hospital. O menino internado na UTI. E a menina no pronto-socorro. E a médica disse. Não. É uma virose. Tem um remedinho. Não melhorava. Levamos de novo. Ela disse. Não. E foram dando algumas explicações. Nicolas recebeu alta. Mas a Isa não melhorava. A Isabela não melhorava. No domingo à noite eu me preocupei com aquilo. Ela chorava de dor. E às três da manhã, na segunda-feira, nós levamos ela para o hospital. Um outro hospital. E para fazer uma longa história. Você curta. Na manhã. Às seis e meia da manhã. Depois de algumas suspeitas que eles tinham. Chamaram um especialista para que extraísse. Líquor da coluna dela. E o doutor voltou e disse para mim. Pai, ela está comendo em gente. Eu saí do hospital naquele momento. Quão difícil foi dizer para a minha filha. Filha, a gente não vai poder viajar. Ela aguardou o irmão 15 dias. Saí do hospital. Para que pudéssemos ir ao sonho dele. Sempre essa viagem do meio de ano que nós fazemos. Contagem regressiva. Todo dia. Papai, falta quantos dias? 73, filha. Não, 72. Todos os dias. Perguntavam em quantos dias faltava para a viagem. E agora eu entro no quarto e digo para ela. Filhinha, você vai precisar ficar um pouquinho aqui. Ela ficou cinco dias internada. E de uma maneira extraordinária. Deus também operou na vida dela. Extraordinária. Muitas pessoas oraram e eu sou grato. Eu agradeço a vocês. Por suas orações. De uma maneira extraordinária. Mas nesse dia pela manhã. Eu me recordo. Eu saí do lado de fora do hospital. E eu fiz essa pergunta para Deus. Senhor. Senhor. O Senhor não está vendo o que está acontecendo. Senhor. O Senhor não está vendo minha família. Meus filhos. Hoje eu já sei parte das respostas. E eu agradeço a Deus por isso. Só que Deus queridos. Ele responde a essa pergunta. Repetidas vezes em sua palavra. E a resposta de Deus a nós quando indagamos. O Senhor não está vendo. O Senhor não se importa. A resposta é um direto. E claro. Deus dizendo. Eu me importo. Deus dizendo. Sabe por que eu me importo? Porque eu sou um pai. Que ama. Eu me importo com cada por menor da sua vida. Isso queridos. Isso queridos. Pela simples razão que Ele é Deus. Ouçam com atenção. O que a sua palavra diz. Lançem sobre Ele. Toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. E o texto aqui é muito claro em dizer. Toda a sua ansiedade. Não parte dela. E sabe o que está. Ou melhor. Que não está incluso aqui queridos. Nada. Deus diz que toda ansiedade. Qualquer uma delas. Você pode deixar sobre Ele. Porque Ele é um pai. Que se importa. Um pai que se importa. E a palavra grega aqui traduzida. Por lancem. Significa literalmente. Soltar. Deixar. Jogar. Largar. Deus está dizendo. Derrame. Lance. Todas as suas preocupações sobre mim. E eu carrego por você. Jesus Cristo Cristo. Quando por esse mundo andou. Ele afirmou. Venham a mim. Venham a mim todos. Que estão cansados. E sobrecarregados. E eu. Lhes darei. Descanso. E eu te pergunto. Você está cansado. De carregar seu problema. Vocês estão cansados. De ver as mesmas coisas. Na mesma situação. E não fazem ideia. Como mudar as circunstâncias. Jesus convida. Vem para mim meu filho. Você não aprendeu ainda. Vem para mim. Será que Deus se importa com o seu trabalho? Sem dúvida alguma. Suas contas? Todas elas. Seu relacionamento? Sem dúvida alguma. São as notas? Sim. Será que Deus se importa se você está grávida ou não? Sim. Será que Deus se importa se você tem uma vida de sucesso ou fracasso? Alegria ou dor? Sem. Será que Deus se importa com cada por menor da minha vida? Será que Deus se importa por cada por menor da sua vida? Sim queridos. Ele se importa. Em seu mais famoso discurso. Aquele que é conhecido como o sermão da montanha. Jesus diz o seguinte. Observai as aves do céu. Não semeiam. Não colhem. Nem a juntam em celeiros. Contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Você vale mais do que um pardal com certeza. Nosso Pai, o Pater Remon, se importa. E muito com cada um de nós. E muito com cada um de nós. E Jesus Cristo continua dizendo. Portanto não vos inquieteis dizendo. Que comeremos. Que beberemos. O que? Com o que nos vestiremos? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Pergunta aqui a vocês que são pais. Você quer que o seu filho ou que a sua filha se preocupe com o que vão comer? Você quer que o seu filho ou que a sua filha se preocupe com o que vão vestir? Se os meus filhos chegassem para mim. E dissessem. Papas. É o jeito que chamam lá em casa. Papas. A gente está preocupado se nós vamos ter o que comer hoje. Nós estamos muito preocupados se nós vamos ter roupa para vestir amanhã. Se eles dissessem isso. Eu sentiria que eu falhei como pai. Porque eles estariam duvidando se eu posso cuidar deles. O que eu vou falar agora é sério. Cada vez. Cada vez que nós nos preocupamos. Nós estamos indiretamente duvidando. Se temos um pai no céu. Que se importa conosco. Cada vez que você se preocupa. Você está agindo como um órfão. Cada vez que você se preocupa. Está agindo como se Deus não existisse. Como se ele não se importasse com seus filhos. Na Bíblia queridos nós encontramos o seguinte. Qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra. Ou se lhe pedir peixe lhe dará uma cobra. Ora. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso pai está nos céus. Deus queridos é um pai que se importa. E um pai que deseja absolutamente o melhor. A cada um dos seus filhos. Mas além disso. A Bíblia também afirma que Deus. É um pai que se importa. E Deus também é um pai. Que cumpre. O que promete. Deus nunca irá deixar de cumprir suas promessas. Ele é alguém que podemos confiar por completo. Ele é verdadeiro. Ele é confiável. Ele é fiel. Ele é constante. E o profeta Isaías no antigo testamento. Ele afirma. Seca-se a erva. E cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus. Permanece por quanto tempo? Eternamente. Quando o nosso pai celeste. Promete algo. Ele não muda. E Deus queridos. Não é como as nossas ideias. Sobre Deus. E as ideias humanas. Sobre Deus. São incríveis. Você já leu alguma vez. Sobre os. Deuses gregos. Você já leu alguma vez. Sobre as deidades gnósticas. Parece novela das oito. São sempre inconsistentes. Mudam de ideia. A cada instante. Mas isso não acontece com Deus verdadeiro. Ele sempre é amoroso. Sempre o mesmo. Deus através do profeta Malaquias. No antigo testamento. Afirma. De fato. Eu. O Senhor. Não mudo. Deus que lhes é consistente. E Deus mantém suas promessas. E um dos grandes problemas. Entre pais e filhos. Tem a ver com essa questão. A questão das promessas. E essa é uma das maiores causas de ressentimento. De rebeldia. Promessas não cumpridas. E até mesmo os melhores pais. Fazem promessas. E por uma outra razão. Não são capazes de cumpri-las. O Senhor passou pela experiência de ter feito uma promessa. E por alguma razão você mudou de ideia. Mas então eles olham para você com aquela carinha. Com um biquinho. E diz. Mas você prometeu. Você prometeu para o pai. Por essa razão nós temos aqui uma orientação aos pais. Muito cuidado. Com aquilo que você promete. Tenham cuidado ao fazer promessas. Só que Deus queridos. Deus nunca quebra suas promessas. O apóstolo Paulo. Ele afirma que Deus nunca voltará atrás em suas promessas. Repito. Deus não quebra suas promessas. Ele é um pai consistente. E aqui muitos enfrentam sérias dificuldades em confiar em Deus como um pai. Pela simples razão de terem vivido com um pai humano inconsistente. Alguns tiveram a experiência de nunca saber como seu pai. Seu pai reagiria a cada dia. Viveram sem saber se naquele dia eles estariam calmos ou agressivos. Viveram sem saber se seu pai naquele dia o trataria com carinho ou com violência. Tudo dependia do tipo de lua que ele estava. E dentro dessa realidade de inconsistência. De alguns pais. Não é surpresa. Para alguns. Ser tão difícil confiar em Deus como um pai que se importa. Ou como um pai que cumpre suas promessas. E queridos compreender quem Deus realmente é. Significa absorver as duas primeiras palavras da oração de Jesus Cristo. Pater. Remon. Pai Nosso. Meu pai. E talvez seja esse. Talvez esse seja o momento apropriado para que alguns de vocês orem a Deus. Pois talvez a sua experiência o permite dizer mais ou menos assim. Deus. Obrigado pelo pai que o Senhor me deu nessa terra. Ele nunca foi um pai perfeito. Mas ele me levou a entender melhor quem tu és. E eu te agradeço Deus pelo meu pai. Mas talvez outros precisam orar. E confiar em Deus como um pai que nunca tiveram. E se essa é a tua experiência. Ora a Deus nesse momento. E diga a Ele mais ou menos o seguinte. Deus. Eu me desapontei. Eu me desapontei tantas vezes com o meu pai. Mas você prometeu nunca me decepcionar. Deus. Eu fui abandonado pelo meu pai. Mas você prometeu nunca me abandonar. Deus. Eu não fui amado pelo meu pai. Mas você prometeu sempre me amar. Deus. Por favor. Cura a ferida do meu coração. Me ajude a sempre viver. E aceitar a tua presença em minha vida. Como um pai que se importa. E um pai que cumpre suas promessas para comigo. E queridos. Uma terceira. Realidade sobre Deus. Além de ser um pai que se importa. Além de ser um pai que cumpre o que promete. Deus é um pai que está sempre presente. E a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não está distante. Ele sempre está por perto quando nós precisamos dEle. Deus está sempre disponível. Sempre acessível quando nós o procuramos. No Novo Testamento. Encontramos que Deus nunca está longe de cada um de nós. E muitos infelizmente cresceram sem ter um pai por perto. Para alguns seu pai estava sempre viajando. Ou sempre com os amigos. Ou só se preocupando com o trabalho. Mesmo muitas vezes quando estava em casa. Ficava alheio a tudo, a todos. Quem sabe lendo jornal. Sem se envolver com a vida dos seus filhos. E não é por acaso que também para algumas pessoas. É difícil ver Deus como um pai que está sempre presente. Só que nesse ponto nós encontramos. Três verdades. De maneira rápida quero mencionar a vocês. Verdades sobre esse Deus. Por Ele estar presente. Esse Deus nunca está ocupado para mim. Quando nós. Clamamos a Deus por auxílio. Ele nunca diz. Filho estou ocupado agora. Você pode voltar daqui um pouquinho? Davi escreveu no livro dos Salmos. O Senhor ouve todos os meus humildes. Despedidos. E responde as minhas orações. Não importa o que você traga a Deus. E não importa quando você se aproxima dEle. Seu Pai Celeste nunca dirá. Espera um pouquinho filho. Estou atendendo outras pessoas. O telefone Celeste sempre está desocupado para você. É como se sempre houvesse uma linha exclusiva. Somente para você. Por isso você pode ir a Deus em qualquer circunstância. Em qualquer dia. Em qualquer hora. Ele está sempre presente. Pronto para ouvi-Lo. Uma segunda verdade sobre Deus. É que Ele ama atender as minhas necessidades. As tuas necessidades. Deus querido. Ama atender aquilo que você necessita. A minha, a sua necessidade. Ele não nos diz. Ei, ei, ei. Onde é que você estava ontem? Pega uma senha aí e senta na fila. Tem uns seis bilhões de pessoas para atender. Você perdeu sua chanceira ontem. Nós vemos daqui um tempinho, tá? Não, não, não. Ele está sempre disposto a atender a nossa real necessidade. E é por essa razão que Ele mesmo afirma. Deus. Uma das mais belas promessas que encontramos na Bíblia. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Anos depois. Séculos depois. Jesus Cristo adicionou. Por isso vos digo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abris-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus querido. É um Pai que está sempre presente. E disposto a atender nossas necessidades. E a terceira verdade sobre esse Deus. É que Ele. Se simpatiza com a minha dor. Muitos pais quando veem seus filhos com dor. Sempre dizem. Parece que é de vida. Para com isso filho. Tem que ser forte. A vida é a si mesmo. Aprende. Eles não consideram os sentimentos. Os temores. As angústias dos seus filhos. Mas a Bíblia afirma que o Senhor está sempre perto de quem tem o coração partido e o espírito humilde. Deus vê cada lágrima que você derrama e Deus se simpatiza com a sua dor. Como um Pai que está sempre presente. Como foi duro nesse período estar com o meu filho lá no hospital, na UTI. Ele olhava para mim e dizia. Papai está doendo. Papai está doendo. Você sabe qual é a palavra que Jesus usou em aramaico para Pai? É a palavra Abba. Essa não é a banda sueca dos anos 70. Aqueles que são mais velhinhos. Não, não, não. Abba. Abba é a primeira palavra que todo bebê no Oriente Médio aprende. Abba. Papa. Significa papai. Uma palavra que denota intimidade, carinho, aproximação. E esse é o tipo de relacionamento que Deus espera com você. Um relacionamento íntimo de amor. E não há palavra que soe mais doce ao meu ouvido do que quando eu ouço meus filhos me chamarem assim. A Isa quando eu era pequenininha, era uma confusão na cabeça da menina. Ela me chamava de papapi. Era uma mistura de papai em português com papi de espanhol. Papapi. E agora eles desenvolveram esse novo termo que eu mencionei. Papas. Ei, papas. Inventaram essa. É a nova. Papas. E eu confesso a vocês que eu ficaria muito frustrado. Se eles chegassem para mim e dissessem mais ou menos assim. Oh, grande ilustre progenitor da nossa residência. Nós nos aproximamos humildemente no anseio inexaurível que tu possas, em tua benevolência, jogar o i com a sua descendência. Papas. E eu fico pensando nas vezes que nós oramos a Deus mais ou menos assim. Queridos, nessas três verdades Deus confirma. Seu constante desejo de estar presente na sua e na minha vida. E a última realidade sobre Deus é que Deus é um pai que pode todas as coisas. Deus é um pai, queridos, que não apenas se importa. Cumpre suas promessas. Que sempre está presente. Mas acima de tudo, um pai que pode todas as coisas. Ele é competente. Ele é capaz. Ele pode lidar com qualquer problema que você coloque em suas mãos. Nada está além da sua capacidade. E eu pergunto a você, de que adiantaria Deus dizer, ah, meu filho, eu me importo com a sua situação, mas lamento, não posso fazer coisa alguma para você. Não posso te ajudar. Isso não seria grande ajuda, não é mesmo? Só que Deus é um pai competente. Um pai capaz. E hoje, queridos, é difícil lidar com esse assunto. Especialmente pela epidemia de pais humanos incompetentes que são apresentados na TV. Uma criança diz para outra no pátio da escola, meu pai pode bater no seu. E a outra responde, e daí minha mãe também bate. Só que a verdade, amigos, é que ninguém é maior do que Deus. E a Bíblia afirma que nada é impossível para Deus. Nada. O que isso significa? Que Deus pode todas as coisas. E é impressionante como nossos filhos, quando são pequenos, veem a nós pais. A maneira pela qual eles têm a percepção de nós como pais. Os meus imaginam que eu posso consertar qualquer coisa. Aparecem lá no escritório com um carrinho de controle remoto totalmente destruído. E acham que é só colocar fita adesiva que ele volta a andar. Eu tenho no meu escritório, em cima da estante que fica do lado da minha escrivaninha, uma caixinha de chave de fendas, que eu ganhei há muito tempo atrás. Umas chavinhas pequenininhas. Eles, o segredo, eles não estão aqui, né? Eles acham que aquilo conserta tudo. Toda hora eles querem pegar a caixinha para consertar aquilo que está quebrado. Papai, conserta para mim. Eu confesso a vocês que eu cresci assim. Eu pensava, eu pensava, que meu pai podia fazer qualquer coisa. Só que conforme a gente vai crescendo, nós vamos pouco a pouco percebendo que eles não podem. Nós aprendemos que o nosso pai é limitado. Aprendemos que a visão dele é limitada. Aprendemos que o dinheiro dele é limitado. Aprendemos que a energia do nosso pai é limitada. Mas, queridos, há um pai que não tem limite. O Pater Remon. O pai celestial. Aquele que o apóstolo Paulo aponta. E ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pense agora no maior problema que você já enfrentou na sua vida até aqui. Pense no maior problema que você está enfrentando nesse exato momento. Ou me diga então, qual é o maior problema que você vai ter no futuro? Não importa. Deus pode lidar com cada um deles. Nosso maior problema é que quando vivemos preocupados com nossas dificuldades indiretamente, não acreditamos que Deus, nosso Pai Celeste, pode nos ajudar. Pensamos, Deus não pode fazer nada. O problema é muito grande. Queridos, nada é maior que Deus. Nada é mais poderoso do que Ele. Nada. Vocês ouviram? Nada. Deus pode lidar com qualquer coisa. Deus é competente. E no seu cuidado com os seus filhos. Ele é um Pai que cuida. Ele é um Pai que cumpre. Ele é um Pai que está sempre presente. E é um Pai que é capaz de fazer qualquer coisa. Por amor a você. Qualquer coisa. Inclusive, dar sua vida por você. Inclusive, dar sua vida por mim. Dar sua vida por qualquer um de nós. Será que Deus é verdadeiramente um Pai para todos? A resposta é sim e não. Sim, porque todos foram criados. Todos nós somos criados por Deus. Mas ao mesmo tempo não. Porque nem todos reconhecem a Deus como um Pai. Por isso, a real paternidade, queridos. Existe algo além do que simplesmente ter um filho. Existem milhões de crianças que nunca conheceram ou conhecerão o seu Pai. Milhões. Porque ser Pai é mais do que simplesmente gerar uma criança. Ser um Pai é estar relacionado em amor com um filho. Uma filha, como vimos no princípio, apaixonado pelo seu filho. E é exatamente esse tipo de relacionamento que Deus deseja ter com cada um de nós. Um relacionamento de Pai para com um filho. E é por essa razão que Jesus Cristo veio a esse mundo. Cristo veio a esse mundo mostrar a toda a humanidade quem é o Pai. Cristo afirmou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. E Ele continua dizendo, se vós me tivesses conhecido, conheceriais também a meu Pai. Queridos, só há uma forma. Uma forma de conhecer a Deus, nosso Pai Celeste. Através de sua própria manifestação em forma humana. Jesus Cristo. E é por essa razão que Deus enviou o seu Filho ao nosso mundo. Para que você e eu pudéssemos conhecê-lo. Ouçam com atenção. Porque agora, todos nós somos filhos de Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo. Como tornassem um Filho de Deus, hein? Só há uma maneira. Através da fé em Jesus Cristo. Queridos, não há um verso sequer na Bíblia. Que diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Através de uma religião. Deus quer algo muito além disso. Deus deseja. Deus deseja. Um profundo relacionamento com você. Existe um Pai. Existe um Pai, querido. Que o conhece intimamente. Existe um Pai que nos aceita incondicionalmente. E um Pai que está de braços abertos esperando por você. Muitos por não reconhecer quem é Deus. Andam por esse mundo sem um lar. Um lar para si. A despeito do aparente sucesso. A despeito das vitórias pessoais que possam obter nessa terra. Sentem que foram abandonados pelas ruas desse planeta. E que são forçados a encontrar alegria e satisfação para a sua vida. Sozinhos. Sozinhos. Só quando os problemas surgem. Quando as dificuldades se apresentam. Não encontram, queridos, o conforto e a paz. Que todo ser humano precisa. Porque invariavelmente sentem um vazio. Causado pela falta de direção. E propósito para a sua existência. Só que você não precisa continuar vivendo assim. Volte-se a ele e diga. Pai. Eu estou voltando para casa. Aproveite este momento. E diga para Deus. Pai. Eu estou voltando para casa. Deus eterno. Deus eterno. Nosso Pai. Pai nosso. De uma maneira toda especial e direta. Teu filho amado Jesus Cristo. Quando veio a essa terra com propósito. De demonstrar quem tu és. Ao ensinar. Seus discípulos. E a cada um daqueles que tomariam a decisão de segui-lo. A como orar. Na busca por paz interior. Na busca por compreender um relacionamento contigo. De comunicação real. Inicia. A sua mais famosa e conhecida prece. Com essas duas palavras. Pater. Reman. Pai. Nosso. Irmão Deus. Nós queremos. Cada um de nós. Dizer-te a ti nesse momento. Que nós. Queremos. Viver. Em um relacionamento. Profundo. De filho. Para com um pai. E eu te suplico Senhor. Aceita-nos. Como teus filhos. Que possamos a cada dia. Orar. Ou conversar contigo. Poder dizer. Não da boca para fora. Mas poder dizer. De conhecimento. Poder dizer. De relacionamento. Poder dizer. Porque somos amigos. Pai. Meu pai querido. Que bom Deus. Eu oro de uma forma toda especial. Por aqueles que. Por acaso. No passado. Tenham tido. Ou ainda possuem. Relacionamentos difíceis. Com seus pais. Seus pais humanos. Ajude o Senhor. A perdoar. Ajude-os. Bom Deus. Aqui. Possam curar as feridas. E que esses problemas. Não limitem. A exposição. Da realidade. Que tu és um Deus. Que se importa. Como um pai. Um Deus. Um Deus que cuida. Como um pai. Um Deus que se interessa. Um Deus que está sempre disposto. A nos ajudar. Um Deus que cumpre. Suas promessas. Um Deus que está sempre presente. Ao nosso lado. Um Deus que. Pode todas as coisas. Em este momento. Queremos dizer-te. Mais uma vez. Obrigado Senhor. Obrigado Pai. Obrigado. Pai. Despede-nos Senhor. Em tua companhia. Dá-nos uma semana. De vitórias. E uma semana. Que possamos. Cada um de nós. Desenvolver. De maneira mais profunda. De maneira mais real. Nossa relação contigo. E quem sabe. Para alguns de nós. Possa ser o início. De uma nova jornada. O início. De uma nova experiência contigo. O início. De um recomeço. Ao teu lado. Vendo. E vivendo contigo. Como sendo o nosso. Verdadeiro. Grande. Eterno. Eterno. Imutável. E amoroso. Pai. E em nome de teu filho amado. Jesus Cristo. Que veio a essa terra. Nos mostrar. Quem tu és. Que nós. Levamos a ti. Nossa voz. E sinceramente. Te suplicamos. Hoje e sempre. Amém. Amém. Pai. Amém. 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 Obrigado.